E outro tema também que esteve em análise entre os dois ministros e que foi questionado pelos jornalistas presentes em Lisboa nesta conferência de imprensa foi a reconversão da dívida de Cabo Verde para com Portugal em investimentos. Os chefes das duas diplomacias não avançam muito os promenores sobre de que forma essa conversão da parte da dívida com Portugal será feita, de que forma que esta dívida vai ser feita em investimentos. Santos Silva e Figueiredo Soares anunciaram que os dois ministros das Finanças, o de Portugal e de Cabo Verde, vão-se reunir brevemente para poder começar a traçar os pormenores técnicos e fechar os acordos de conversão da dívida em investimentos. A informação que eu tenho, o senhor ministro pode confirmar se for o caso, é que nós muito brevemente teremos um contato direto entre os dois ministros das Finanças para que se possa trabalhar com a tecnicidade necessária essa possibilidade. E confirmo aqui que de facto teremos no âmbito das excelentes relações com Portugal, reuniões entre os nossos dois ministros das Finanças para tratarmos desta delicada questão da dívida agravada pela pandemia e pelos efeitos nefastos que teve sobre a economia cabo-verdeana, essencialmente dependente do turismo.